Estamos aqui em Fernando Pedrosa, município do Rio Grande do Norte. Ao lado da BR-304, na região central do estado do Rio Grande do Norte, o município de Fernando Pedrosa é antigo São Romão, uma cidade bacata aqui do interior do Rio Grande do Norte. E aqui é a Praça da Pedra do Sapo, no município de Fernando Pedrosa, no estado do Rio Grande do Norte. Conheça o Rio Grande do Norte e viva as maravilhas deste lugar.